O Ministério da Justiça e Segurança Pública realizará no dia 13 de setembro em Brasília audiência pública para apresentação e discussão sobre os níveis intermediário e avançado do projeto de atendimento pré-hospitalar tático para profissionais de segurança pública APH tático. O Ministério da Justiça e Segurança Pública propõe a discussão de política nacional que vai preparar o profissional que atua na linha de frente no combate à criminalidade para o atendimento do profissional ferido em serviço ou durante o período de folga. O projeto de APH tático é desenvolvido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública em parceria com a Secretaria de Operações Integradas e Segurança de Gestão e Ensino em Segurança Pública. Outras informações no site gov.br.mj Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.